Criança feliz que vive a cantar, alegre a embalar seu sonho infantil Oh meu bom Jesus que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil Crianças com alegria, qual um bando de andorinhas Viram Jesus que dizia, vinde a mim as criancinhas Hoje nos céus não há seno, os anjos dizem amém Porque Jesus Nazareno foi criancinha também Criança feliz que vive a cantar, alegre a embalar seu sonho infantil Oh meu bom Jesus que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil Crianças com alegria, qual um bando de andorinhas Viram Jesus que dizia, vinde a mim as criancinhas Hoje nos céus não há seno, os anjos dizem amém Porque Jesus Nazareno foi criancinha também